bom olá pessoal bem vindos do robinson vou te mostrar aqui um pouquinho aonde eu consigo com mais facilidade as relíquias meso tá pode vir aqui ó aqui embaixo relíquias do void né eu achei um lugar que está mais tranquilo tem bastante relíquias assim tá só que eu tenho bem menos meso e bem menos axe então vou tentar equilibrar nos próximos meses a quantidade que eu tenho de relíquias para também ter as relíquias meso tá então vou mostrar aqui um local onde ficou mais fácil depois vou entrar em detalhes com a build mas primeiro vou mostrar aqui aonde está mais tranquilo você conseguir as relíquias meso tá em júpiter tá vendo tem uma defesa aqui ó e o tá que acontece a cada a cada rodada então a cada rodada 5 na 10 né 15 20 assim vai essa é especial aqui na rodada 5 e na 10 você recebe mesmo na rodada 3 e 4 né então seria com 5 minutos com 10 minutos né na verdade nem com 10 minutos com 5 horas né com 5 horas vem mesmo com 10 horas vem mesmo com 15 horas eu recebe uma anel e com 20 horas recebe uma outra anel depois na hora 25 vem mesmo e na hora da 30 também vem mesmo e assim vai tá vou clicar aqui ó então que vale a pena você fazer hora de 1 a 10 tá você faz lá direitinho rapidinho né e depois na hora até a hora 30 tá você quiser fazer mais tempo você faz mas eu tô pegando aqui em média a vez até mais rápido até menos de 10 minutos eu consigo pegar duas duas mesos tá você pode fazer também em ânimo ótimo mas assim pra em ânimo por exemplo outro lugar que é sobrevivência tem que fazer lá 20 minutos pra conseguir pegar duas lites e duas mesos como a ideia é pegar as mesos aqui então vou tá fazendo várias vezes essa parte aqui que é de defesa defesa né vamos lá eu tô com aqui com uma miragem tá ó aqui eu dei sorte de abrir na roda 3 tá até melhor pra gente o que acontece se vindo na primeira rodadinha aqui né na hora 5 a não vai pensar que você cai fora porque geralmente vem duas duas mesas entendeu na hora 5 na hora 5 na hora 10 quando você vai quando pega assim indo na primeira rodada eu já caio fora que vai ver a porcaria vamos lá vamos lá de novo lá vamos lá rapidinho aqui eu tô com uma buildzinha da miragem né a miragem tem que ela faz se você tem um mod de sindicato que ela pega também tem um brilhozinho ali ó nos dá pra ver né o que ela faz ela transforma alguns itens em minas tá e acaba destruindo muito rápido os inimigos ainda mais aqui que eles são mais fracos então eu mostro só terminar aqui por exemplo aí eu parto lá pra vocês verem qual que é a buildzinha da miragem que eu montei aqui tá e o bacana é o seguinte é a miragem esse tipo de mapa aqui que eu estou fazendo bastante tô conseguindo muita estrelinha não peguei estrelinha amarela tá amarela ainda não peguei nenhuma mas a estrelinha azul aqui tô pegando duas três até mais por partida porque ele acaba destruindo tudo que tem em volta né esse tem aqui ó a amarelinha olha só porque eu falei ó peguei a amarelinha e peguei uma azul né ele tem que ser muito rápido né com a miragem eu vou mostrar e eu consigo também pelas estrelinhas aqui tá então vamos lá ó a buildzinha da miragem tá aqui pode ver opa deus ver esse bichinho aqui que parece uma uma mariposa velha eu vou parar de perceber aqui ó foi rapidinho né porque já tá o jogo tá ó já veio já uma mesmo beleza vou continuar aqui ó tá então aqui provavelmente já vem outra mesmo eu até até posso eu não vou eu não vou ir na outra rodada tá na rodada 15 na ordem 15 pra não ficar muito extenso o vídeo mas quem tiver em casa aí assistindo depois se você quiser também ficar pegando meso 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 neo e neo também deve fazer tá mas eu vou fazer o que no meu caso tá eu quero como eu quero pegar só mesmo eu faço da horda 1 até a 10 pego duas mesmo tá ou eu faço até a horda 30 na horda 30 eu vou pegar o que eu vou pegar provavelmente eu pego o meso meso neo neo meso mesmo entendeu agora se você quiser pegar a selic independente se é mesmo neo mas aqui é assim rapidinho aqui viu gente aqui é rapidinho eu gostei dessa build aqui é uma build meio antiga da da miragem né uma nuke mas eu dei uma mexidinha nela pra deixar ela com mais mais alcance mais dano então vai perceber que eu vou estar praticamente eliminando os bichos bem parados deixa eu só acelerar o processo aqui e aí vai ser bem rápido aqui que aí eu percebi assim se você quiser pegar relíquias né radiante eu já fiz um vídeo anterior aí pegando 5 mil relíquias né então foi lá em santuário elite né só que lá sim santuário elite é elite elite né bom em 20 minutos eu pego elite elite meso meso e às vezes um anel às vezes vem meso e vem uma axe entendeu só que assim em 20 minutos eu pego geralmente lá em 20 minutinhos eu pego só olha da onde eu pego esse raio ué da onde eu tomei esse dano que eu nunca vi esse dano aqui assim não é sei lá da onde eu pego esse raio aqui tá tudo bugado jogo da onde eu tomei esse dano que eu não entendi dali do raio não é se esse raio não der dá dano em mim oxe bom deixa eu ver fora essas porcaria esses bug aí ó voltada 9 eu to aqui ó né tudo bem que deu 4 minutos mas a hora é menos de 1 minuto tá com essa videozinha aqui da miragem a video da miragem aqui praticamente assim ó você vai mata um pouco de bicho aqui tá depois você usa o 2 ali em vez em quando entendeu pra ampliar o dano aí que ela vai colocar umas minas meu e os bichinhos saem que saem moendo eles vamos ver como tá aqui ó hora 9 deixa eu aproveitar pegar também um pouquinho de foco se eu tenho pouco foco vamos lá ah pera aí acho que eu tô com a arma errada aqui tô usando aqui uma uma minha que nem todo mundo usa mas achei legalzinha ela meu coloquei 7 fontes na bichinha mas aí eu vou eu vou pôr todas eu não vou falar sobre a build tá das armas eu vou dar quem quiser depois assistir aqui eu vou dar uma passadinha rapidinha de como tá minha build do cabate tudo aqui aí vocês vão apertando uma pausa aí tá gente pra poder ver a build mas a miragem eu dou e oito mais detalhe aqui pra vocês verem que ficou legalzinha ela miragem baratinha 40 e 50 platina não sei se aumentou agora agora tá no vault mas ela tá de boa vamos lá horda 10 com a tá esse bichinho aqui a gente já usa 1 aqui o 2 também pra play aí eu jogo mais minas tá vendo a miragem assim a miragem tem lá as suas cópias essa build se você tiver com bastante mana usa 1 tá depois você usa o 2 amplia bastante essas bolinhas que ela põe aqui no chão tá vendo essas primeirinhas aqui ó ou você só aperta só sem as cópias aperta só o 2 também vai dar quase o mesmo efeito ó tá vendo mesmo e mesmo se eu continuar tá vai vir aqui o que aqui vai vir neo e neo tá gente então eu vou sair fora que eu quero mesmo e mesmo tá bom quem quiser mais neo vai pegar aqui neo e neo depois mesmo 25 e na 30 também pega outro mesmo tá eu vou sair aqui pra não ficar muito extenso o vídeo então você vê ó peguei já duas relíquias bacaninhas que eu queria tá e fora eu também peguei duas estrelinhas né uma amarelinha e uma azul até que foi legalzinho aqui também dropa muito exeno vem bastante exeno o que mais também interessante aqui ó de o drop é que eu tô bem em cima dela tá vendo aqui ó meu drop foi relíquia neo neo tá vendo a estrelinha amarela lá de ambar e a ciano também ok pro cacana oxeno um drop legalzinho oxio tá vendo e a liga metálica cai em qualquer lugar beleza agora eu vou mostrar aqui a buildzinha da miragem tá eu tô usando energias aqui vocês podem mudar tá porque build eu acho uma coisa meio particular você pode ter uma build padrão mas geralmente você pode aprimorar ela de outra maneira tá gente o que influencia aqui na build tá ó uma força tá essa é a build tá gente eu tenho outras builds aqui de planice santuário e tal prague celular né e agora é só pra esse mapinha aqui tá vendo que eu tenho lá força tá vendo eficiência duração e alcance então quer dizer o alcance e a força que ele tá bem alto tá vendo então vocês o que eu tenho o que precisa ter aqui você não precisa energias mas se tiver é melhor tá o que é fundamental na build isso aqui ó leem lá tá vendo ó ampliação tá vendo aqui ó planta e armadilhas e objetos próximos invocando uma irresistível joia prismática tá vendo aqui explode blá 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 beleza e aqui vocês tem o que ó lá que é a segunda habilidade ó ampliação né munição orbes derrubados viram minas de proximidades que causam 500 de dano com 100% de chance de ativar beleza então essa é a build tá esse é o principal isso aqui você vai encontrar no sindicato desse mod tá gente então o resto aqui é alcance tá vendo não precisa do flow mas eu coloquei tá aqui ó força tá vendo mais um pouquinho de força aqui intensify aqui ó também mais força né com blind rage continuity né prime continuity tá vendo alcance menos força e aí você vai fazendo essa build filha pode falar aí dá um playzinho aqui beleza depois dá uma pausa essa é a build da mirada que eu tô usando vou mostrar a arma rapidinho tá se precisar tá aqui a minha a setra que eu tô usando essa build aqui depois dá um playzinho uma pausa aqui ó a minha setra tá aqui muito forte beleza essa aqui a setra vamos mostrar aqui também essa arma aqui a minha é meio esquisitinha mas eu gostei dessa arma viu tá aqui ó tá ela tem aqui ó uma taxa alta aqui né explosivo tem radiação magnético viral aí você vai fazendo vou deixar até no viral que tá melhor beleza ela tá com bastante tá com glacial tiro múltiplo tá essa é a build que eu tô usando pra isso aqui uma vez perguntaram sobre minha zal tá tá aqui ó a buildzinha da zal tá tá muito forte ó essa buildzinha minha da zal aqui ó baixe e me da vida tá depois vocês dão uma pausa legal aí no vídeo pra acompanhar tá não tô não entrando em detalhes das buildz tá gente só pra vocês terem uma noção do que eu tô usando beleza o que mais aqui vamos pegar também aqui nosso seguidor né minha tchutchuca tá essa aqui mais pra poder ajudar a farmar essa é a build da tchutchuca se pare de falar aqui ó beleza demais isso é isso gente tá beleza se divirtam aí tá então o que eu quero é o seguinte eu tô com mais de 5 mil relíquias radiante aí e eu quero deixar pelo menos as minhas mesas que eu tenho aqui ó tá vendo ó tem elite eu tenho uma porrada aqui ó cento e pouco trezentos tá então eu vou tentar também tem aqui umas juntar as duas mil relíquias mesmo beleza então é pessoal deixa o seu joinha seu likezinho aí até semana que vem valeu pessoal até mais valeu